Personagem importante morrerá em As Aventuras de Poliana Em novelas infantis, até para não chocar as crianças, costumam acontecer poucas ou nenhuma morte. No entanto, alguém morrerá em As Aventuras de Poliana. Trata-se do personagem de Nando Cunha, o Ciro, como informa a jornalista Carla Bittencourt. Ele morrerá soterrado. Acontecerá da seguinte forma. Ele estará em casa quando começará a cair uma tempestade e sua casa desmoronará. Ciro, então, será atingido por telhas e vigas e não resistirá, infelizmente. Ele chegará a ser socorrido, mas acabará morrendo no hospital. Ainda não foram divulgadas maiores informações sobre como tudo isso irá acontecer. Não se sabe ainda onde estarão nesse momento Jefferson, Kessia e Gleisi. Como será, então, que eles reagirão a essa triste notícia? Teremos que aguardar os próximos capítulos.